E aí Rafa, desculpa aí que só tem jegue, eu sou craque de internet, o Douglas não sabe nem mexer e o Mike tá aprendendo, o vídeo cortou no meio, mas a finalidade é o seguinte, nós tá no escritório aqui, aqui é o escritório que cuida da carreira do Trilha, certo? Nós estamos no corre do show aí, de fazer uma pra chegar nos lugares que as pessoas gostam do grupo, e é o seguinte, nós tava debatendo aqui também, a gente tem preocupação né mano, tu tem filho, pai de família, a gente tem preocupação com a juventude e com as mudanças que o país tá passando, e aí a gente vai analisando e vai chegando a algumas conclusões, por sorte a gente tem pesquisado e tava vendo uma coisa, certo Mike? Marco também estudante de direito, eu sou bacharel em direito, ele estudante, então a gente tava vendo uma coisa, por sorte alguém já fez alguma coisa, o congresso já trabalhou e tirou cunha, ó cunha, chupa que você merece, aqui pra você, é isso que eu te desejo, chupa, certo? E aí não precisem se preocupar, que Michel Temer também, o maçom satânico, também tem rabo preso, e como vocês sabem que eu falei no outro vídeo, eu ensinei isso aqui Michael, é bíblico, o mal por si só se destrói, então quando Michel Temer acabar de achar que vai estar no poder, lá dentro só tem satanás, alguns satanás vai derrubar o outro satanás pra ficar no lugar, então não fiquem preocupados, fiquem sobre aviso, porque a guerra deles é contra nós, porém, eles já, talvez, eles já viram que favelado não morre, favelado não morre de fome, não morre de frio, não morre de nada, então eles ficam brigando, agora começou a briga transferir entre eles, só que quando eles brigam entre eles, eles são donos do capital, são donos do dinheiro, então eles trancam o dinheiro, e aí o que que acontece? A gente fica pagando veneno, então, presta atenção, cuidado, cuidado com o passo político, nós vamos exigir nova eleição, a gente tava aqui analisando e conversando, não tem nem ninguém pra se apresentar pra presidente da república, mas mesmo assim, a gente não quer ninguém que entre porque acha que é dono do país, a gente quer alguém que se apresente, e eu fiz, ô Michael, no show, né, fez domingo lá, é, teve, teve uns comentários lá, o cara falando, é, que eu dei uma entrevista pra mulher, dá uma TVT lá, nem sabia que TVT era do PT, os cara, é, é, o cascão fechando com o PT, eu não fecho com o PT, eu dei uma entrevista falando a minha opinião, e a minha opinião é a mesma, mesmo que os recalcados que não gostem, pode não gostar da minha opinião, que é normal, tem que discordar mesmo, eu não sou o único dono da verdade, mas a minha opinião é essa daqui, ó, tem que ter uma nova eleição, a gente não pode aceitar que saia um presidente e um monte de empresário que só visa lucro financeiro, coloque qualquer pessoa que eles achem viável lá, quem tem que decidir se é viável ou não é o povo, certo, mãe? Correto. Qual é o princípio do direito? Todo poder emana? Do povo. Todo poder emana do povo, e quem é o povo? Eu e eles, você e eles, não é? Nós é o povo, então, tamo com você aí, boa noite aí, rapa, e quando tiver o show, ó, sábado agora, show do Trilha Sonora do Gato na Zona Leste, Avenida Aricanduva, 3.501 Vila da Lila, vamos transmitir ao vivo também, você que é de outro estado, de outra quebrada, que gosta do trilha, assiste aí, e vamos usar a ferramenta do sistema a nosso favor, para fazer o bem, para transferir o show para as pessoas que gostam de longe. Boa noite, dá uma boa noite aí. Boa noite. Douglas, falou.